Item 15, processo 48.500.314.2015.92 Homologação dos valores das tarifas de uso do sistema de transmissão da tarifa de transporte de energia proveniente de Itaipu Binacional, da TUSTE-CDE, dos encargos das distribuidoras associadas à TUSTE-G e aprovação da base de dados de cálculo da TUSTE para o ciclo 2015-2016. Diretor-Relator, Dr. Reif Barros. Após interações com a SFF, SFG, SFE, ONS e AEP, a Supreterência de Gestão Tarifária SGT, por meio da nota técnica 162, de 19 de junho de 2015, elaborou proposta de resolução destinada ao estabelecimento das tarifas de uso do sistema de transmissão TUSTE de energia elétrica, da tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu Binacional, e dos encargos do sistema de transmissão aplicáveis às concessionárias de distribuição e do adicional de tarifa de uso específico de instalação de interligação internacionais para o ciclo 2015-2016, é o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui da fixação das TUSTEs, cujo fundamento legal está no artigo 3º, inciso 18, da lei 9.427. Procuradoria examinou a minuta da resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela geradoria. O processo tem por objetivo propor, para vigorarem entre 1º de julho de 2015 e 30 de junho de 2016, o valor das tarifas de uso do sistema de transmissão TUSTE, o valor da tarifa de transporte de Itaipu, o valor da TUSTE em cargo referente à conta do desenvolvimento energético CDE, o valor da TUSTE em importação e exportação e da tarifa de uso de interligações internacionais, o valor da TUSTE, tempo para contratação em caráter temporário, o valor dos encargos anuais de uso do sistema de transmissão que deverão ser mensalmente aplicados à atribuidora que tenham centrais de geração conectadas em rede 138 e 88 KV, de acordo com os artigos 7.08 da resolução normativa 349, de 13 de janeiro de 2009, e a base de cálculo da TUSTE. Com relação ao cálculo da TUSTE em rede básica, é necessário a base de dados resultante da audiência pública 023-2015, a receita anual permitida da rede básica para o ciclo 2015-2016. Esta receita servirá de base para os cálculos da TUSTE do segmento consumo no ciclo 2015-2016 e como parâmetro inicial para a prospecção das rápidas segmentos de geração. As tabelas 1 e 2 apresentam os valores de cálculos efetuados para a obtenção da receita de rede básica para o ciclo 2015-2016. Então, na tabela 1, são indicados os parâmetros de arrecadação das receitas anuais permitidas associados aos contratos de concessão de transmissão. Então, nós temos, primeiro, a parcela de RAPE referente à declaração de transmissão licitada, o ciclo 2014-2015, que equivale a 5 bilhões, o ciclo 2015-2016, que equivale a 7 bilhões, isso corresponde a uma variação entre 2014-2015 e 2015-2016, 17,7%. Com relação à RAPE referente à declaração de transmissão existente, no ciclo de 2014-2015, o valor foi de aproximadamente 2 bilhões, 2,126 bilhões, no ciclo 2015-2016, 2,4 bilhões, isso corresponde a uma variação de 13,2%. Na parcela RAPE correspondente às novas instalações autorizadas, temos uma variação de 71,7%. Com relação à parcela RAPE correspondente às melhorias de instalações, ocorreu, como não houve valores no ciclo 2014-2015, portanto, o valor no ciclo 2015-2016 afasta de 8 milhões, portanto, não tem uma variação. As interligações internacionais têm uma variação negativa de 3,2%. Na previsão de receita para a nova instalação de transmissão, há uma variação também negativa de 32%. O adicional da resolução 270, houve um acréscimo de 384%. Outros valores, ajustes e ciclos anteriores, uma variação negativa de 106%. O PA por ação, uma variação negativa de 1.079%. O PA piso com fins, uma variação negativa de 11,3%. E PA autorizações instaladas sem RAPE prévio, uma variação de 2.004,5%. Portanto, a previsão de receita a ser utilizada corresponde a uma variação de 2,2%. Observe assim que o aumento do valor da receita a ser provisionada para a rede básica de 2,2% em relação ao ciclo anterior, em que pese o aumento de 6,706% em referência ao índice de atualização da transmissão IAT e a expansão da rede, a parcela de ajuste A por ação reduziu a RAPE em aproximadamente 700 milhões. O valor é explicado majoritariamente pela não realização de obras de transmissão prevista da ordem de aproximadamente 3,80 milhões, bem como o excesso de arrecadação do segmento de geração, aproximadamente 160 milhões, no ciclo 2014-2015. Outros fatores, como a arrecadação da parcela variável, aproximadamente 100 milhões, e a arrecadação adicional perentrada de novos usuários no sistema ao longo do ciclo que contribui para esse valor. Na tabela 2, detalhe recursos adicionais que estão sendo provisionados para o ciclo 2015-2016. Então, a previsão de receita, considerando o ciclo anterior e o ciclo atual, tem uma variação de 2,2%. A estimativa do orçamento do INS tem uma variação de 17,6%. Passivo da Terra Norte só foi considerado no ciclo 2014-2015. Passivo do CELTINS também, também no ciclo 2014-2015. Passivo do TECANDES acrescenta esse valor no ciclo 2015-2016, da ordem de R$ 29.114,42. Isso dá uma variação total entre o ciclo 2014-2015-2015, da ordem de R$ 3,5%. Esse valor, previsto para arrecadação, corresponde, é utilizado o rateio do desencargo do ciclo 2015-2016, bem como o parâmetro inicial de cálculo da rápida prospectiva para os geradores. Na tabela 3, são apresentados os rateios do desencargo do sistema de premissão. E nesses valores, nós temos a receita inicial de segmento de geração, 50%, com uma composição de R$ 5 bilhões, com uma composição de 49,2%, em cargos da distribuidora, arrecadado pela distribuidora, associada à componente tarifária TURDIG, ONS, com uma composição de um valor de R$ 49.545.565, tem uma composição de 0,5%. A diferença das tarifas estabilizadas pela resolução 2007, a diferença das tarifas estabilizadas pelo artigo 4.559, a diferença das tarifas pelo artigo 5º, TURST parcial referente ao desconto estabelecido, MUST parcial referente ao MUST, entre o MUST contratado e o MUST equivalente, e o índice parcial, parcela referente à arrecadação do desconto de geração, quantitado de operação, todos esses, no segmento de geração, dá um total de R$ 7.220.143.368.32, isso, no valor total dos encargos de rateio dos parâmetros, corresponde a 67,79%. Isso no segmento de geração. No segmento de consumo, que corresponde a 32,21%, os valores considerados foram as receitas inicial, o segmento de consumo, 50%, diferença das tarifas estabilizadas pela resolução 2007, diferença das tarifas estabilizadas pelo artigo 4 da resolução 559, diferença das tarifas estabilizadas pelo artigo 5º da resolução 559, TURST parcial, parcela referente ao desconto estabelecido no artigo 26 do parágrafo 1º da lei 9.427, o MULCHE parcial, referente à parcela entre o MULCHE máximo contratado para o ciclo tarifário e o MULCHE equivalente utilizado para a fim de arrecadação, o MULCHE parcial da total, tudo isso levou a um valor da ordem de R$ 3.471.886.107,22. Com relação à previsão de encargo de geração em consumo, o encargo é a cadeira pré-explicitora, isso dá um valor total de R$ 10 bilhões, isso corresponde a R$ 99,2%, mais o 0,5%, nós encontramos o valor total na previsão total de receita de R$ 10.779.424.734,64. Com relação ao cálculo da TUSTE-FR, essa deverá ser aplicada à distribuidora que utiliza instalações conectadas à rede básica por meio de instalações de transmissão sob responsabilidade de transmissora. No cálculo da TUSTE-FR, são computados transformadores localizados em subestações de rede básica e conexões associadas, tanto de uso exclusivo quanto compartilhado e as demais instalações de transmissão, isso em nível de tensão inferior a 250 KV de uso compartilhado. A tabela 4 apresenta os valores de cálculo da TUSTE-FR, informando os valores totais referentes aos transformadores de fronteira e as dito de uso compartilhado, já considerando os efeitos econômicos. Então, o valor total da tabela 4, que é a previsão de receita da rede básica de fronteira a ser utilizado no estabelecimento das tarifas do sistema de transmissão de fronteira, TUSTE-transformação, corresponde a uma avaliação de 24,5% quando comparamos o ciclo de 2014-2015 com 2015-2016. Com relação à rede básica de fronteira dito compartilhada, nós temos uma avaliação de 27,2% quando comparado também o ciclo de 2014-2015 com 2015-2016. Verifica-se que o aumento do valor da previsão para TUSTE-FR de 27,2%, sendo 6,7% referente ao índice de atualização da transmissão, IAT, calculado pela compulsão dos índices de reajuste de contrato de transmissão associado nas relações de operação a cada ciclo tarifário, ponderado pela receita associada a cada contrato. No que diz respeito à tarifa de Itaipu relativa às DIT de uso exclusivo, ou seja, as instalações dedicadas àquela central geradora e não integrante à rede básica, esse é calculado a partir do encargo de conexão devido a furnas para o ciclo de 2015-2016 as parcelas de ajuste PA referente à previsão de demanda anual de potência do ciclo de 2014-2015 e as avaliações de RAP oriundas de revisão e outro ajuste como um exemplo àquela associada a incorporação do custo anual de instalações móveis e imóveis. De acordo com a resolução homologatória 1829-2014, obtém-se o valor de potência contratado pela distribuidora que detém a quarta parte da Itaipu previsto para o ano civil de 2015 no valor de 130.340 megóte ano. A partir destes valores é calculado o valor da tarifa conforme na tabela 5. Então, a tarifa de Itaipu quando considera o encargo de conexão PA RAP, PA Demanda Anual encargo a ser recordado a tarifa de transporte no ciclo 2014-2015 corresponde a 1.652.59 e no ciclo 2015-2016 com uma avaliação de 26.2% leva a um valor de 2,085.77 Os encargos referentes a TURD, DGT e TURD, DGONS Esses encargos anuais do sistema de transmissão que deverão ser mensalmente aplicados à distribuidora que tem um centro de trajetadoras conectadas de 138.88 e de acordo com os artigos 7º e 8º da resolução normativa 349 de 13 de janeiro de 2009 os valores referentes a TURD, DGT e TURD, DGONS para o período de 1º de julho de 2015 a 30 de julho de 2016 consta na alta técnica nº 156 da SGT Em relação aos encargos setoriais da CDE, esses valores do TURD em regime de tribulação considerado no PIS com fins para o ciclo de tarifa está definido, descrito aí na tabela 6 O regime de tribulação quando não cumulativo o TURD corresponde a 58.18 e a CDE Nordeste Norte-Nordeste 12.85 quando cumulativo 54.80 no Sudeste no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e 12.10 no Norte-Nordeste As tarifas de importação e exportação de interligações internacionais é regida pela lei 12.111 de 2009 que dispôs, entre outros temas sobre a instalação de transmissão destinada a interligações internacionais alterando o artigo 17 da lei 9.074 de 7 de julho de 1995 alterou também os incisos 18º e 20º do artigo 3º da lei 9.427 de 26 de artigo 9.427 atribuindo a ANEL a competência de definir adicional de tarifa de uso específico em relação a interligações internacionais para exportação e importação de energia elétrica visando a modificidade tarifária dos usuários do sistema de transmissão ou distribuição em 23 de junho de 2015 na 22ª reunião pública da diretoria da ANEL os artigos 5º e 6º da resolução 4.422 de 2011 foram revogados dispondo na resolução normativa resultante na AP 30.2015 deliberada anteriormente esses valores consideraram na tarifa do sistema de transmissão aplicar os agentes de importação e importação os seguintes valores agentes de importação e exportação Garabi Santo Ângelo 5,65 reais por negócio de hora também esse mesmo valor para a conversão Garabi Ita e no caso da conversão Rivera livramento 5,654 e na conversão de Uruguaiana 4,731 a tarifa de uso de telegações internacionais Garabi Santo Ângelo a receita de 148,229,83 uma capacidade de 1.050 um fator F de 1.538 dá um valor de 24,787 reais por megote hora no caso Garabi Ita Garabi 2 Ita esse valor da tarifa fica de 25,748 reais por megote hora e passo delas libres em Uruguaiana o valor da tarifa passa a ser 29,991 reais por megote hora as tarifas de contratação em caráter temporário é caracterizada pelo uso da capacidade remanescente do sistema de transmissão por tempo determinado para o escoamento da energia elétrica produzida pela central geradora após declaração do INS da importância sistêmica de sua permanência no sistema interligado nacional e enquanto existirem contratos de venda de energia elétrica em execução junto à CCE a TUSTE aplicava a contratação em caráter temporário e corresponde no caso a UTE Uruguaiana em 12,897 reais por megote hora e no caso da UTE Pilar em 9,991 reais por megote hora com relação a RAP prospectiva essas são calculadas a partir da RAP homologada no ciclo tarifário atual para estimar o crescimento e o incremento da receita associada à expansão prevista para a rede básica no horizonte calca são adicionadas a RAP inicial as estimativas de receita das novas instalações da rede básica previstas no estudo de expansão do sistema de transmissão da EPE as receitas estimadas referentes à substituição das instalações com vida útil regulatória esgotada esses valores são utilizados para o cálculo da TUS dos geradores conforme a resolução 559 com relação a base de dados a nota técnica da SGT a 162 analisou as contribuições referentes à audiência pública 023 que buscou obter subsídios para a base de dados para o cálculo das TUS do ciclo 2015-2016 adicionalmente foram feitas atualizações nas informações referentes à instalação de transmissão obtida no processo 48.513-2015-48 que trata de reajuste da receita anual permitida das concessões da transmissão com relação a TURCH da UTE Candeias a resolução autorizativa 3.726 de 23 de outubro de 2012 autoriza a empresa RB Aratinga SA a implantar e explorar a usina termoelétrica UTRB Candeias sob regimento de produção independente de energia elétrica localizada no município de Candeias no estado da Bahia a RB Candeias se sacrificou vencedora do leilão 10 de 2013 e recebeu TUS por meio da resolução homologatória 1651-2013 no valor de 3,448 reais por meia goteira a mês a preço de junho de 2013 tal tarifa conforme a resolução 559 possui vigência a partir da publicação da resolução em 12 de novembro de 2013 até o fim da autógrafa da usina o INS pode firmar o CURST número 88 barra 2013 com a UTRB Candeias com o MULT 12,29 megóte início de pagamento em novembro de 2013 solicitou a TUS da refeira usina anel visto que não havia sido publicada a resolução 1555-2013 de creditor e empreendedor passivo no valor de 24.114,42 a preço de junho de 2015 a ser compensado nas apurações dos encargos de outro sistema de transmissão no ciclo de 2015-2016 diante do exposto que consta no processo 48.500-0314 barra 2015 dígito 92 voto pela publicação de resolução homologatória estabelecendo as tarifas em cargo de transmissão de energia elétrica conforme os anexos 1,2 2A 3,3A 4,5 e sexto da nota técnica número 162 de 2015 da SGT e a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu Binacional é o voto Tem discussão? Eu voto com o relator Também voto com o relator Eu proclamo o resultado conforme o dispositivo lido pelo relator Próximo item Só fazer